Música Olá pessoal do Perfessional, tudo certinho? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo para as mulheres mulatas e negras Muita gente acha que quem tem a pele mulata ou a pele negra, que é um tom mais marrom, assim Tem que usar sempre sombras de tons acobreados E as sombras metálicas e outros tons também fica muito bonito Então hoje eu vou estar usando azul, verde e um pouquinho de dourado, tá bom? Então vamos começar? Eu já passei o corretivo na pálpebra para me ajudar a fixar a sombra, tá? Aí eu vou usar da paleta de 120, esse azul aqui, ó O azul, quase o azul mais escuro, tá? O azul metálico, que eu vou estar cobrindo a minha pálpebra dois terços dela, tá? Desde o cantinho da lágrima até quase no final Ó, cobrir com a sombra azul metálica, certo? Aí eu vou pegar aqui um outro pincel E vou usar esse verde aqui, ó É um verde escuro Também metálico E eu vou fazer o cantinho Puxando um pouquinho para o côncavo E vou passar rente aos cílios inferiores Já para dar o efeito esfumado embaixo, tá? Aí, já passei, ó O azul metálico e o verde escuro metálico Aí eu vou pegar uma sombra dourada Aqui, ó, um dourado clarinho E vou passar Nesse cantinho aqui Para fazer já Dar uma iluminada Para fazer uma abertura maior dos olhos, tá? Sempre que a gente ilumina esse cantinho Ele fica como os olhos estivessem, assim, um pouco mais abertos E aí, com um pincel maior E largo Eu vou usar esse bege aqui Com um pouquinho desse branco Para fazer a iluminação em cima Então eu vou passar um pouquinho em cada um Vou dar umas batidinhas E eu vou passar aqui em cima Para iluminar Aí, passei Certo? Certo, Andressa? Aí Vamos passar agora O delineador Eu estou usando o delineador da Pierre, pardon, tá? Mas um delineador líquido preto Vou passar um lápis Para o olho preto Aqui na linha d'água Esse também é da Pierre, pardon Máscara para cílios Essa é a Nesh Blast Da Covergirl, tá? Para a pele negra ficar ainda mais linda Depois de já feita Tudo eu vou passar Aqui esse nome é que dá um efeito super bonito Que é um pó iluminador Para corpo e rosto da Natura E ele dá aquela cara de capa de revista Que eu sempre gosto de falar Que deixa a pele super bonita Com leve iluminado Tá? Na maçã Para usar como blush Eu vou usar O Pó bronzer Da Biluxos O Combo Que ele é de oucinha E ele dá um efeito bronzer mesmo Assim, bem para o marrom E fica lindão Combina com todos os tons de pele, tá? Não é só com pele negra não Esse efeito de deixar Mais bronzeado Você tem que dar uma cara Assim de saúde Super bonito E no lábio Eu vou usar O gloss O gloss dourado Do oboticário Para manter a harmonia de bronzer E as outras flores do rosto Tá? Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse look Para peles Molatas e negras E dá para ver bem Que não é só Tons dourados Que fica bom Ou cobreados Dá para usar Todos os tipos de cores Desde que sejam metálicas E eu acho que o metálico valoriza bem A pele negra Tá bom? Então pessoal Um beijão E até a próxima Tchau Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Tchau